Bom, é isso mesmo Ricardo, são 89 anos de muitas alegrias e histórias aqui no Guaxupeca Outre Club e pra comemorar essa data especial, neste final de semana tem um super baile nós estamos aqui com o coordenador de eventos aqui do clube, Paulo, fala um pouquinho pra gente vai ter um super baile neste final de semana, né? Isso mesmo, gostaria de agradecer a todos os telespectadores da TV Sul e também a TV Sul por estar cobrindo mais esse evento incrível aqui do Guaxupeca Outre Club 89 anos, é muita história, é muito suor, muito trabalho, muito sangue aqui derramado por tantos funcionários, tantas gerações pra formar esse clube incrível que a gente está vivendo hoje em dia é uma história que começou lá atrás e vem diretoria por diretoria, cada vez melhorando mais e pra comemorar esse ano, a gente não poderia deixar em branco a gente está fazendo um baile, um baile em comemoração aos 89 anos do Guaxupeca Outre Club com duas super atrações começaram com a banda Dona Zé, que eles são sempre muito pedidos aqui eles vieram no nosso baile da Bahia, o pessoal adorou, voltaram no Carnaval e agora consagrando também aí no aniversário de 89 anos no baile e pela primeira vez uma banda que a gente já queria trazer há muito tempo o pessoal que conhece é a identidade nacional também vai marcar a história aqui no Guaxupeca Outre Club uma banda baile que toca de tudo O evento é totalmente gratuito, não precisa comprar ingressos, os associados, todos os convidados Sim, essa é uma das preocupações aqui da diretoria com o Guaxupeca Outre Club é reverter o valor da mensalidade pro associado seja nos esportes, seja no lazer e também agora no entretenimento Esse é um dos muitos shows que a gente está fazendo que o associado não precisa nem pegar ingresso é só vir, passar pela catraca com recorrecimento facial ou biometria ali e já vai ter acesso Paulo, então faça um último convite para os associados comparecerem neste sábado Sim, pessoal, quem está vindo nos últimos a gente veio aí com o baile do Azul e Branco a gente veio com o encerramento do futebol das crianças o encerramento dos adultos está vendo que os eventos estão cada vez crescendo mais a gente está colocando à disposição uma variedade bem legal de comida de bebidas ali para os associados o atendimento está muito rápido tem mesa, tem cadeira para todo mundo são bailes bem dançantes são mais de seis horas de eventos de música ininterrupta aí e a gente convida você, associado, para vir aqui se divertir é um ambiente familiar, um ambiente seguro a gente não tem brigas, não tem problemas é tudo bem amigável, tudo bem amistoso para qualquer idade desde as crianças que a gente tem um parquinho para elas ficarem brincando quanto para os adultos poderem dançar o pessoal que é mais idoso e quiser sentar vai ter local para eles também é um evento que a gente faz muita questão de ter você associado aqui comemorando junto com a gente